Muito bem, eu vou falar com o Antônio Rogério Magri, paulistano do Cambuci, eletricitário, começou lá embaixo abrindo valeta na Light, construiu uma carreira dentro da empresa, construiu uma carreira, uma trajetória no sindicalismo, chegou a ministro de Estado na Previdência Social e hoje é um qualificadíssimo consultor e assessor sindical. E o Magri tem uma contribuição ao país e à língua brasileira impressionante, eu como jornalista fico admirado. O Magri criou a expressão imexível. Se você for lá no dicionário do Antônio Wais, que talvez seja o mais completo dos dicionários brasileiros, a palavra imexível está lá. Então ele legou, entre outras coisas, uma palavra para a língua portuguesa e eu acho isso fabuloso. Por falar em imexível, recentemente o Lula, que foi colega dele na época, eles eram dirigentes de candidatura ativa, o Lula estava falando sobre o Embraer e destacando o Embraer, e destacando a importância dos países terem empresas estratégicas, como é o caso do Embraer, da Petrobras, como era, infelizmente, o caso da Sabesp, que agora venderam na Bacia das Almas. E o Lula, naquele entusiasmo, ele dizia assim, não, a Embraer é como dizia o meu amigo Magri, a Embraer tem que ser imexível. Achei muito bacana. Agora, Magri, esquece o imexível. Que nota você dá para o Lula, presidente da República? E por quê? Bom, nota 10. Por quê? Primeiro, o Lula é um cara nosso, é um trabalhador, um nordestino, que veio de pau de arara, que conhece o que é fome, que conhece o que é frio. O Lula é talhado para conhecer a vida do ser humano. E se você pegar os dois mandatos anteriores do Lula, vai ver que o Lula deu de si o que podia dar de melhor para a sociedade brasileira. Esse outro mandato, para mim, dentro de um processo muito complicado, de uma divisão, hoje, ideológica no Brasil, o Lula consegue ser um grande presidente. Se você pegar os dados, pegar os números, você vai ver que o Lula não deve nada para ninguém. O Lula é nosso. O Lula é um trabalhador. O Lula é inteligente. O Lula é aplaudido em pé aonde ele vai. Lula é o Lula e será para sempre pessoas que nós... Grata por nós. Pessoas que todos os trabalhadores deveriam admirá-lo. Eu tenho certeza que o trabalhador admira e que a classe média para cima vai também, com o passar do tempo, vai dizer que o Lula foi o melhor presidente que esse Brasil teve.